Olá, boa noite! Voltamos a falar direto aqui do estande da Band na FlumiSul, a 22ª edição da Feira Internacional de Negócios do Sul Fluminense, que está acontecendo aqui em Bahamas. Agora a gente dá uma pausa na cobertura sobre o evento para fazer um giro de informações sobre o interior do estado. A gente começa por Macaé, onde o governador Cláudio Castro inaugurou uma nova usina termoelétrica, a primeira do estado totalmente abastecida pelo gás do pré-sal. A UTE Marlin Azul representa um avanço na matriz energética da região e vai ter ligação direta com o gasoduto. Mais meio giga de energia, energia limpa, energia vinda do pré-sal, energia que pega uma riqueza que ela é basicamente do Rio de Janeiro e empreende aqui no próprio Rio. Agora a previsão do tempo, porque tem uma frente fria chegando para o estado nesta madrugada. A sexta-feira vai ser chuvosa, chuva forte na maior parte das cidades. A temperatura vai cair, especialmente na região serrana, mas no norte e noroeste vai continuar quente. Vamos ver as previsões. Em Paraty, variação dos 21 aos 27 graus. Em Petrópolis, máxima de 28, mínima de 17. E em Campos, oscilação dos 23 aos 35 graus. Por hoje é só, gente. Boa noite a todos e até amanhã, mais uma vez, direto aqui do Espaço da Band, na Flume Sul, em Barra Mansa.